Pessoal, chegou o momento de dar comercial grátis, hein? Como eu disse semana passada, comercial grátis por um ano pra SD Vidros lá do seu Salvador. Um ano de comercial grátis pra quem compra, pra quem vende a mercadoria e não entrega. É assim que a gente faz aqui no Shop Tour. O cara vendeu os vidros e não entregou. Então pra quem vende e não entrega aquilo que vendeu, comercial grátis por um ano aqui. A lista vai estar aumentando, a semana que vem tem mais. SD Vidros, o seu Salvador lá, o 2277357. Se você precisa de vidros, espelhos, bisotados, alguma coisa assim, e não quer receber, mas quer pagar na frente, SD Vidros, o seu Salvador.